Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, este é o canal Pop Dublagens e seguinte, vamos falar então sobre o live action de Cavaleiros do Zodíaco que vai sair nessa quarta-feira agora, dia 27, né? Dia 27 de quinta-feira, dia 26 a pré-estreia. E bom, obviamente é um projeto que muita gente já tá olhando assim meio... Aí eu não boto muita fé nisso não, porque né? Live action de anime hollywoodiano de Cavaleiros do Zodíaco, tem tudo pra dar errado, por quê? Porque Hollywood nunca se deu bem com o Cavaleiros do Zodíaco, né? Os Estados Unidos em si deram umas adaptações aqui de Cavaleiros que sempre estragou muito o anime. Depois saiu recentemente o piloto do primeiro episódio do que seria a animação americana de Cavaleiros, um negócio desastroso. Daí saiu a adaptação da Netflix também, CGI, que é uma caganeira só. E bom, agora temos aí o live action que parece que vai seguir uma ideia parecida, mas com suas próprias ideias originais. Eu não tô botando muita fé, mas tem gente que tá, né? Tem gente que acha que vai sair algo bom disso. E bom, temos as primeiras críticas, embora não sejam críticas gerais. Tem crítica dos cineais de japonês e crítica do autor do anime. Não tiveram... Esse foi muito curioso por quê? Simplesmente não teve uma cabine de imprensa pra imprensa assistir, dar suas opiniões e tal. Não, não teve, não teve. Entra agora no site do Rotten Tomatoes, procura da Cavaleiros, não tem nenhuma nota porque ninguém pode dar nota ainda pro filme. Estranho, né? Se tivesse bom, eles iriam divulgar pro pessoal assistir na cabine de imprensa, ter umas primeiras impressões, pra atiçar a galera aí no cinema, mas não teve isso. Por que será, né? Sobre o autor, a opinião que ele deu foi essa aqui. Jovens e mulheres que cresceram assistindo Cavaleiros do Zodíaco do Outro Lado do Oceano fizeram um filme tão emocionante. Acredito que todos que assistiram sentiram a paixão por trás disso. Assim como eu senti e compartilhou o escritor. Eu acredito muito nisso. Não acredito muito nisso. Porque, né? Curumada, Curumada faz umas atrocidades com a própria série que a gente fica. Meu Deus, alguém tira a caneta de perto desse homem. Nesse dimensio que o diga. O Lost Canvas, que é feito, escrito por outra pessoa, né? Que é o Shiorita Shigori, se não me engano. É muito melhor. É muito melhor do que qualquer coisa que o Curumada já fez. E ele tem tido umas ideias meio pequenas atrás de... Nossa, eu acho que o Curumada é um péssimo escritor. Desculpa, tá? Eu gosto de Cavaleiros. Mas eu já tentei pegar Next Dimension pra ler e é um negócio tão... Sabe? Que é muito estranho. E ele gostou do filme. Vamos ver, né? O que esperar disso. Ele também deu uma nova mensagem dizendo... A paixão do elenco da equipe... Primeira classe de Hollywood foi transmitida para a tela. Esse cosmos chegou até mim. O criador, com certeza, vai chegar até você também. Bem vago demais, né, gente? Meio sem alma essas coisas, essas críticas. Sei lá. Não tô botando muita fé. Lembrando que quando Dragon Ball Evolution saiu... O Toriyama também elogiou o filme e saiu aquela desgraça. Os autores de Death Note também assistiram o filme. E saiu aquela desgraça. Então, mano, opinião de autor de mangá não vale de nada. Nada, nada, nada. E bom, aqui tem a crítica de um cineasta japonês que disse o seguinte... Achei que seria um projeto difícil. Mesmo para os padrões de Hollywood. Mas trata-se de um filme de ação que conseguiu relaxar e curtir. Como pertenço à geração original de Saint Seiya, sorriu sempre que percebi a essência do original sendo apresentada. Mas basicamente, não vejo problemas para quem assistiu o filme sem conhecer a história original. McCain e o Arata, o personagem principal, ele faz o Seiya, mostra suas maravilhosas habilidades físicas e está se tornando uma presença confiável em projetos de adaptação live action. Os outros atores mostraram ser pessoas que sabem bastante sobre esse gênero, portanto, tudo me pareceu bem autêntico. Acredito que o filme poderá ganhar uma sequência caso faça sucesso. Eu, pessoalmente, quero ver a continuação. E bom, não sei. Talvez. Nunca se sabe. Ver não está aí, né? Filme ruim e tem continuação. Então, nunca se sabe. E cara, sei lá, gente. Eu acho que esse filme poderia dar muito certo, mas os trailers, tudo não remete a Cavaleiros. Pela primeira vez, eles lançaram um pôster que você olha e você pensa, ah, tá, isso aqui é Cavaleiros. Porque até então, era um negócio muito estranho. E um cara no TikTok, o Samuka Art, se eu não me engano, algo do tipo, não lembro o nome dele agora, mas está aí na tela. Ele fez todo um processo de recriar a armadura, mais parecido com o original, mas sem parecer um cosplay. E o bagulho ficou lindo, lindo. Você está vendo aí na tela, olha como a diferença entre uma coisa feita por fã e uma coisa feita por Hollywood é diferente, né, mano? É impressionante como o fã move montanhas e faz o negócio mil vezes melhor. Mas, bom, é basicamente isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E é isso. Ficou por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tamo junto.